CSN Cimentos, os fortassos que constroem o Brasil e Estrela Bete jogou, brilhou. Seis horas e trinta minutos, vamos falar do esporte, começando claro com a seleção brasileira que entra hoje em campo. Bom dia, Felipe Mello. Tudo bem, Silvânia? Bom dia, Pedro Campos. Olha, com os ingressos esgotados, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai, hoje pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. E vamos direto para Montevideo com informações, vem ela, Gabriela Guimarães. O jogo vai acontecer aqui no Estádio Centenário, que vai ter mais de 50 mil pessoas, nesse que foi o palco da primeira final de uma Copa do Mundo, ainda em 1930. Bom, a seleção brasileira vinha fazendo as atividades no Estádio Campeão del Siglo, que é a casa do Penharol, mas na atividade dessa segunda-feira, no treinamento, aconteceu aqui mesmo, no palco do jogo, até para já ir se adaptando ao gramado. O técnico Fernando Diniz esboçou as mesmas mudanças que a gente vem noticiando nos últimos dias, portanto, com o Carlos Augusto, o Ian Couto e o Gabriel Jesus, como novidades em relação à partida contra a Venezuela. Quem também deve estar entre os titulares é o Neymar, é claro, o camisa 10 da seleção brasileira, e que foi em pauta, foi assunto, na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que disse, olha, outras seleções gostariam de ter Neymar. O Uruguai não tem o Neymar, não tem o Neymar na idade que ele está e com a motivação que ele está para jogar. Nenhum treinador do mundo abriria a mão do Neymar com a idade que ele tem e com a fome que ele está. Uma coisa que vocês têm, acho que vale a pena divulgar, tem os números do Neymar. Procurem saber quais são os números do Neymar nas eliminatórias. Os que me chegaram são que ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para o atacante. É o primeiro em gol, o primeiro em assistência, o primeiro em participação em gol, o primeiro em drible, o primeiro na nota do site especializado em fazer a análise de jogador. Então, o Neymar, os números dele explicam que ele está aqui. Nos primeiros treinamentos dessa data FIFA, ainda lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, dava para ver a seleção bastante animada, aquela cara de primeiro dia de aula, sabe assim? Bem leves, brincando, com um pouquinho de firula também. E aí, depois desse empate surpreendente contra a Venezuela, a impressão que se tem é que os jogadores estão mais concentrados. Está aí, Gabrieli Guimarães, com informações direto de Montevideo, no Uruguai. O jogo da seleção hoje é às 9 horas da noite. Aliás, a data FIFA chega ao fim para as seleções sul-americanas hoje. Serão cinco partidas, além do jogo do Uruguai contra o Brasil às 9 da noite. Às 6 horas, Venezuela e Chile. 7 e meia, Paraguai e Bolívia. 8 e meia, Equador e Colômbia. E às 11 horas, o Peru enfrenta a Argentina. Lembrando que o Brasil é o segundo colocado nas eliminatórias com 7 pontos, 2 a menos que a Argentina, que é líder das eliminatórias. Teve jogos de seleções também na Europa, né, Felipe? Teve e o destaque é negativo para o jogo adiado entre Bélgica e Suécia, que acontecia em Bruxelas pelas eliminatórias da Eurocopa. Foi suspenso no intervalo por questões de segurança. Dois torcedores suecos foram baleados e mortos em uma distância de 6 quilômetros do estádio, na capital belga. Segundo informações da imprensa europeia, os jogadores das duas seleções decidiram não retornar para o campo no segundo tempo, depois de saberem do incidente. Então, o jogo adiado entre Bélgica e Suécia em Bruxelas por causa desse ataque, com dois torcedores mortos. Mas teve notícia boa também. O Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro de 2023, com dois gols ontem sobre a Bósnia e a Ezegovina. Portugal venceu por 5 a 0, dois gols do Cristiano Ronaldo. O Cristiano já tinha feito dois gols contra a Eslováquia, portanto, acumulando uma série de gols. E o Cristiano Ronaldo chega a 40 gols no ano. São 31 gols pelo Al Nasser e 9 pela seleção portuguesa. Então, uma média de quase um gol por partida em 43 jogos disputados. CR7, o maior artilheiro de 2023. E só contabilizando. Ele falou que quer chegar a mil gols. Mas a primeira meta é 900. Está perto de chegar a 900, depois mil gols oficiais. O Cristiano Ronaldo quer alcançar. Primeiro foi de pênalti ontem, o segundo um golaço de cavadinha. E o Tite foi apresentado ao Flamengo? Foi. Oficialmente, o Tite foi apresentado ontem no Flamengo. Aliás, uma coletiva de imprensa estranha. Foi assim, meio que limitada as perguntas ali. Uma coletiva rápida, de 30 minutos. Ó, 30 minutos é pouco? Sim, para o Flamengo, um time gigante como o Flamengo, né? Geralmente, coletivas de apresentação de treinador demoram até, sei lá, mais que uma hora, enfim. Mas ontem ele foi... Mas já teve uma saia justa lá para o Tite, né? Que já chegaram para ele perguntando sobre convocação de jogadores do Flamengo quando ele era técnico da seleção brasileira. Talvez por isso abreviaram ali a fala para não expor o treinador perante os jornalistas, né, Felipe? É, exatamente. Ele disse, inclusive, que já teve uma conversa com o Gabigol, porque ele não convocou o Gabigol para a Copa. Como todo mundo pediu o Gabigol na Copa, ele não convocou. Ele convocou o Pedro e o Gabigol ele deixou de lado. O Gabigol tinha provocado na época. E também questões ligadas ao Corinthians, né? Então, quer dizer, o Tite respondeu isso daqui. Vamos ouvir o que falou o Tite sobre esse primeiro dia na apresentação do Flamengo. Eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano. Mas, ah, sim, uma necessidade de clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra. Um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, e eu estou olhando aqui. Bom, tá aí. A apresentação do Tite, é claro. A gente separou um trechinho da entrevista coletiva do Tite, mas ele falando ali sobre essa chegada no Flamengo, diz que o ideal seria começar em 2024, mas por um pedido da direção, ele achou importante iniciar esse período a partir de agora para formatar a equipe do ano que vem. Felipe Melo com as notícias do esporte. Obrigado, Felipe. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau. Silvânia, o Gustavo Gimenez está aqui para conversar com a gente sobre aquele procedimento estético que terminou com morte no interior do estado de São Paulo. Bom dia, Gustavo. Oi, Silvânia.